Olá, começa agora mais um Unesp em Pauta e nesta temporada nós recebemos professores e pesquisadores que participaram da quarta jornada e do segundo simpósio internacional de psicanálise da Unesp. Hoje nós recebemos a terapeuta ocupacional Maria Cecília Galetti, assessora técnica da Coordenadoria de Saúde Centro-Oeste do município de São Paulo. Maria Cecília, muito obrigada por sua participação em nosso programa. Obrigada pelo convite. Maria Cecília, dentro dessa discussão da psicanálise, da potencialidade de se relacionar com a sociedade atual, as políticas públicas se tornam necessárias e nessa medida o seu convite para participar desse evento para a discussão de psicanálise vem para debater essas políticas públicas. Eu gostaria de saber da sua opinião ao trabalhar no município de São Paulo, uma das grandes cidades brasileiras, como tem sido o investimento, a potencialidade dessas políticas públicas em prol da psicanálise, atuando junto à sociedade. Então, o meu convite veio pelo professor Edson porque eu estou atuando nesse momento na organização da rede de atenção psicossocial, que é a rede que atende as pessoas em sofrimento psíquico grave, né? Pessoas que necessariamente necessitam das políticas públicas de inclusão social. Eu trabalho há bastante tempo no município de São Paulo, na prefeitura, na saúde coletiva e fui gestora por muito tempo, por 14 anos, num serviço que chama Centro de Convivência, que visa justamente a inclusão social das pessoas com sofrimento psíquico. Esse sofrimento psíquico, como que a gente poderia contextualizá-lo, conceituá-lo? São as pessoas que antigamente se chamavam dos loucos, né? São pessoas, na verdade, que têm problemas psíquicos graves e que não conseguem conviver em sociedade. E todas essas políticas públicas têm como intuito criar serviços para que eles possam conviver em comunidades, serviços esses que são substitutivos ao antigo hospital psiquiátrico, né? Na medida em que a reforma psiquiatra pressupõe que as pessoas não vão ser mais internadas e que elas precisam ser tratadas na comunidade, esses serviços têm como função cuidar do sofrimento psíquico, mas também fazer a inclusão social. E como que se faz esse tipo de cuidado, vamos assim dizer, Maria Cecília? Então, hoje a política pública de saúde mental, ela implementa vários serviços que a gente chama de serviços substitutivos, né? Então, tem os CAPES, que são os Centros de Atenção Psicossocial, né? Que tem médico, tem terapeutas, tem psicólogos, né? Que tem como função o tratamento, né? E outros serviços que fazem inclusão social. Por exemplo, o Centro de Convivência, que eu vim falar sobre ele aqui no simpósio, eles são espaços, são serviços que são, eles são implementados dentro dos espaços públicos, como parques, centros esportivos, e eles têm como função a convivência dos diferentes, né? Então, a convivência dos diferentes é propiciar que as pessoas que têm problema de isolamento social convivam com quem frequenta os espaços públicos. E nessa dimensão de promover essa integração, vamos dizer assim, uma maior socialização, são diferentes atores, uma tarefa multiprofissional, vamos assim dizer? multiprofissional, né? A gente tem vários profissionais da saúde mental e vários profissionais que são do campo das artes, né? Então, a gente tem desde psicólogos, terapêutas ocupacionais, assistentes sociais, fonaudiólogos, fisioterapeutas, educadores físicos, e a gente tem também artistas, a gente tem pessoas que trabalham com esporte, com a cultura, com prazer, né? São todos esses profissionais que, junto, né? Propiciam atividades que possam promover a inclusão social. E como tem sido a receptividade desses pacientes, não sei se podemos usar esse termo, como tem sido a receptividade deles em meio a essas ações de socialização? Olha, no começo da implantação dos projetos de inclusão social, foram muito difíceis, né? As pessoas conviverem com as pessoas excluídas, vamos dizer assim, né? Com pacientes que são, que têm distúrbios graves e que muitas vezes no convívio social são mais difíceis, né? Atualmente, essas políticas são muito divulgadas, né? E então, hoje, cada vez mais tem uma aceitação das pessoas no convívio social com as pessoas com dificuldade em sofrimento psíquico e as pessoas que têm dificuldade do contato social. Quando a gente fala pessoas em sofrimento psíquico, são pessoas que têm dificuldade na relação com os outros, né? Na relação com as pessoas em geral. Nesse processo dessa dificuldade, a família tem sido o agente de levar esses pacientes até esses centros de inclusão, de convivência? A família é o principal ator, principal agente, a escola? A família é bastante importante, né? A gente, hoje, sabe que sem a família é muito difícil de tratar, né? Agora, a ideia é que o projeto de inclusão, ele tem como função a autonomia dos sujeitos, né? Então, a família tem uma participação inicial importante para levar, incentivar que as pessoas possam frequentar, né? Esses projetos de inclusão, inclusive geração de renda, outros projetos, mas a perspectiva é que eles possam, né? Ir sozinhos. Uma motivação individual, pessoal. Isso. A perspectiva é que tanto a família quanto os profissionais trabalhem pela autonomia do sujeito, né? Não dá para falar em inclusão social sem autonomia. E essa autonomia tem sido alcançada? Tem sido alcançada. Muitas vezes tem sido alcançada. Depois de algum tempo, né? Depois de alguns meses com o incentivo dos profissionais, muitos pacientes já conseguem sozinhos, pegar ônibus, né? Ir com outros, né? Frequentar outros espaços públicos que eles não frequentavam, ir ao cinema, né? Ir ao shopping, né? Ir a alguma casa de cultura e fazer atividades que antes não eram realizadas. Criam-se laços de amizade, Maria Cecília? Criam-se bastante laços de amizade dentro dessa nova comunidade inclusiva. Criam bastante. As oficinas, né? Os projetos de inclusão, seja os projetos esportivos, eles criam laços sociais importantes que acabam desencadeando outros laços para fora das instituições, né? E esses pacientes, eles acabam tendo também um acompanhamento médico, psicológico. E como tem se dado essa relação, nessa continuidade desse trabalho? Então, os pacientes todos eles, né? Que estão em sofrimento psíquico grave, que a gente chama os pacientes mais graves da saúde mental e que precisam de processos inclusivos, eles têm vários serviços que eles frequentam. Então, os CAPs, nos CAPs, eles passam por psiquiatras, por psicólogos, por terapeutas ocupacionais e eles frequentam outros serviços, por exemplo, como o centro de convivência, que promove a inclusão e a ampliação dos laços sociais. Nos laços sociais, tanto com as pessoas, quanto com trânsitos mais espontâneos pela cidade, né? E Maria Cecília, que outros resultados a gente tem alcançado, além dessa socialização, dessa inclusão, que eu acho que é o maior ganho, né? Do projeto, da realização desse tipo de política pública no município de São Paulo. Mas que outros resultados são sentidos em prol do tratamento desses pacientes? O que a gente vê é uma diminuição muito grande das internações, né? Hospitalares. Os pacientes cada vez mais conseguem se tratar, né? Na comunidade. As famílias cada vez mais pensam, entendem que esses serviços, eles dão conta do tratamento, né? E cada vez mais a sociedade pode incluir, entender que o tratamento é um último recurso terapêutico, que as pessoas podem conviver com as outras, como qualquer outra pessoa comum. Maria Cecília, há falas nessa comunidade que acabam incluindo esses pacientes, né? Na relação que vocês estabelecem nesses centros de convivência com as pessoas que são tidas, entre aspas, né? Comuns e eles que são os diferentes. Além de falas, tem gestos, né? Então a gente vê, por exemplo, em grupos que se formam, grupos heterogêneos, que tem tanto pessoas que estão no circuito social, que não tem nenhum problema identificado como de saúde mental, e as pessoas que têm problema de saúde mental, que vão convivendo e eles começam a ser chamados para as festas de aniversário, eles começam a frequentar os espaços mais íntimos das pessoas que não têm problemas e num convívio social mais espontâneo. Então não há só fala, mas a gente vai vendo que as relações vão se modificando socialmente. É claro que é um sucesso, é muito bem sucedido o trabalho que vocês realizam, mas na sua visão, trabalhando vinculada a algo público, você acredita que ainda há necessidade de mais políticas para fomentar ações como essa no sentido inclusivo? A gente tem, no Brasil hoje, o Ministério da Saúde, ele tem hoje como preocupação a implantação das redes de atenção social, né? A gente cada vez mais tem interesse em ampliar esses serviços, né? Para que cada vez mais a gente tenha políticas de integração e inclusão que possam garantir que as pessoas não necessitem de tratamento para fora do circuito do tratamento inclusivo. E essas redes de atenção, você está trabalhando na implantação de uma delas nessa região centro-oeste. O que que exatamente faz essa rede de atenção? A rede de atenção, primeiro, ela implanta serviços, né? Em vazios assistenciais. Então, regiões de São Paulo que não tinham CAPES, não tinham centro de convivência, não tinham CAPES de álcool e drogas, que é uma problemática grande em São Paulo. Consultórios na rua, que são serviços para a população de rua, que é um grande problema em São Paulo. Então, a gente amplia os serviços, né? Amplia a rede de atenção e faz com que essa rede de atenção se articule entre elas mesmo. Então, a gente chama isso de linha de cuidado. Não só a ampliação de serviços, como a gente amplia... Então, o primeiro passo para que haja mais ações efetivas em prol dessas pessoas, desses indivíduos. Sim. E nessa medida, está tendo uma preocupação dos órgãos públicos, na sua visão, em relação a fomentar essas ações, não só no município de São Paulo. Tá. O Ministério, atualmente, tem uma preocupação muito grande em ampliar as redes de serviço, não só para a saúde mental, como outras problemáticas. A gente tem, por exemplo, a rede de atenção à pessoa do deficiente, a rede de atenção à pessoa do idosa. Tem várias redes sendo implementadas em todos os municípios preconizadas pelo Ministério da Saúde. E a tendência é só ampliar esse tipo de atenção para favorecer cada vez mais esses indivíduos. Sim. Que é o que se espera da população em si, da classe médica, dos psicólogos. É. Hoje, a saúde coletiva trabalha em cima da montagem das redes de atenção. Então, todo esse trabalho de montagem das redes de atenção, ele vai no intuito da ampliação do serviço, mas também a ampliação do acesso das pessoas aos serviços de saúde. E que a gente consiga, então, esse status tão necessário, né, cuidando da nossa saúde coletiva e desses indivíduos que são tão iguais como qualquer outro cidadão. Muito obrigada, Maria Cecília, por sua participação. Obrigada a você. Muito obrigada. O Nesp em Pauta fica por aqui. Se você quiser rever este programa, acesse o nosso site. Obrigada pela companhia e até mais.